Então, boa tarde, amigos. Cá estamos com mais um ano, mais um projeto. Este ano, o presépio intitula-se Do Lixo, Faço Arte. Vai estar patente em Mértola, um salão dos bombeiros. Tem abertura marcada para dia 1, sábado, pelas 10h30 da manhã. Desde já faço o meu convite, a quem quiser vir, será bem recebido. O Lixo, Faço Arte Em exposição vão estar 46 esculturas de tamanho real, desde a Sagrada Família a muitas outras personagens, animais. Além de executar todas as figuras e cenário com materiais recicláveis, com tecidos, papel e objetos cerâmicos, alguns motores de eletrodomésticos que encontrei no lixo e tentei dar vida a algumas imagens com esses mesmos motores. O Lixo, Faço Arte Mais uma vez, e mais um ano, reafirmo que isto é uma maneira de mostrar às pessoas que o que é velho e que não tem utilidade pode ser aproveitado para fazer um trabalho magnífico. O Lixo, Faço Arte O desejo de construir a cena mais icónica do Natal acompanha-me desde criança, mas foi avivado em 2001 quando fiz uma viagem a Roma, mas propriamente ao Vaticano. Vi um presépio que nunca mais me saiu da cabeça. Em relação à minha pessoa, sinto-me um homem feliz e, por que não dizê-lo, muito orgulhoso desta obra sonhada e realizada com a garantia de mais um êxito. O Lixo, Faço Arte O Lixo, Faço Arte Os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que deram o seu contributo sem exigências ou quais queres obstáculos para a realização deste evento. Câmara Municipal de Mértola, Junta de Freguesia de Mértola, Bombeiros Voluntários de Mértola, o meu grande agradecimento e bem-ajam. Desejo um Feliz Natal a todos, um bom ano e espero-vos a todos no dia da abertura, que é no dia 1 de dezembro, às dez e meia. O Lixo, Faço Arte O Lixo, Faço Arte